E aí eu comecei a ver uma coisa, como é que um cara que não tem, que tem 8 segundos no horário eleitoral, um cara que não tem nem comitê, pesquisei para ver quantos candidatos estão investindo financeiramente na campanha, tem que andar para investir em 60 milhões, grande investindo, a grana é que ele investe, não dá para comprar um apartamento de classe média, não esqueçam isso, a bandeira do Brasil é verde e amarelo, não é vermelha, não esqueçam isso. Obrigado.